Fala pessoal, bem-vindos de volta à oficina. O vídeo de hoje é para mostrar para vocês como reaproveitar as sobras da oficina para a gente confeccionar esses porta-lápis aqui. Então acompanha o vídeo e aproveita e vai deixando o like aí para a gente. Fala pessoal, essa semana a gente vai estar começando aqui uma série de vídeos de reaproveitamento de cortes de madeira. E provavelmente aí o pessoal deve ter nas suas oficinas aí também várias pontas, restos de madeira. E eu realmente estou ficando aqui um pouco sobrecarregado, já não tem nem mais onde guardar isso. Restos de tábuas, restos de outros trabalhos. E isso aqui está começando a tumultuar um pouco a oficina. Então a partir dessa semana aqui eu vou estar tentando fazer alguns trabalhos de reaproveitamento desses cortes aqui. Principalmente tábuas, obviamente, mas também outros trabalhos. E se por acaso você tiver uma ideia ou uma sugestão, não deixe de colocar no campo de comentários aqui para que eu possa tentar fazer e também estar compartilhando com vocês. Tá bom? Então acompanha o vídeo aí e vamos ver como é que vão ficar esses projetos. Vou tentar reaproveitar essas pontas de corte aqui de algumas tábuas que eu fiz para a gente tentar fazer alguns porta-lápis. Tá bom? Vamos ver se vai dar certo. 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 Espero que vai dar certo. Vamos ver se 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 vai dar certo.